Christian Dior é uma das grandes marcas do mercado internacional e na linha de alta costura, então, é uma coisa the best. Os vestidos são pontuosos, sofisticadíssimos, é uma coisa de sonho, né? Alta costura é pra isso. É uma coisa pra você sonhar e imaginar que você é uma cinderela, uma grande estrela, enfim, ter o seu momento único. E é isso que a gente confere agora com exclusividade aqui no programa Via da Moda. O melhor da moda internacional com a grife Christian Dior Alta Costura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto